Fala gurizada, tudo certo? Hoje eu tô aqui no Autódromo Internacional de Tarumã pra terceira etapa do Campeonato Gaúcho de arrancada Vim acompanhar os amigos que tem carro que vão correr aí e vamos fazer um vídeo aí pra acompanhar, né? Como é que vai ser esse evento Já vamos pegar a primeira passada aí, ó Vim acompanhar, né? Vim acompanhar, né? Aonde fica o Pinheirinho e aonde os carros varam, ó Tem umas coisinhas bem legais também Vou tentar filmar depois os Opala passando Os Opala sem cilindro passando é uma coisa sensacional Tá saindo de box agora às 7 e meia, 7 e meia Estathorando neles Tá saindo de box agora, 7 e meia, 7 e meia Tá saindo de box agora 7 e meia, 7 e meia E agora o meu café está com gosto de borracha queimada, não tinha como melhorar Agora sim 5.8 5.8 5.8 5.0 5.4 5.7 O que é isso? O piloto da categoria importe, prepara aí, vamos ver a reação dele, vamos ver os 60 pés, vamos para o 100 e vamos para o 200 com o Jardel. 2.37 de reação, 1.7 já tirou o pé. 2.37 de reação, 1.7 já tirou o pé. 2.37 de reação, 1.7 já tirou o pé. 2.37 de reação, 1.37 de reação, 1.37 de reação. 2.37 de reação, 1.37 de reação. Seis oituzentos doze! Seis oituzentos doze! Seis oituzentos doze! E aí galera, agora a pista está fechada para os treinos livres, os carros todos no box, e os pilotos estão lá fazendo o briefing, que são as instruções para quem vai andar, saber o que pode, o que não pode, cuidados que tem que ter, sinais, enfim. Tudo que diz respeito à parte de regras do evento e da pista principalmente. Agora os pilotos estão recebendo as instruções e tal. Aí vai ter um intervalo e depois disso começa o classificatório. e aí sim começa a valer tudo. Então é um servil, servil, mas hoje ela não representa a grandiosidade que é o automobilismo do Rio Grande do Sul. E aí galera, já almoçamos e já estão abertos os treinos. Já estão abertos os classificatórios agora e tem umas coisinhas fortes andando aí. Vou voltar lá no box agora. Categoria dos guris é quase a última, então vai demorar um pouco ainda para andar de novo. Vou continuar acompanhando aí os outros carros da galera que está andando. E aí tem coisa muito forte hoje. O recorde é 6.855, o Bruno Jardim está lá com a mão lourada aqui na direita. E o Trindade... Mas quem não pode faltar na pista né? Atenção! Segunda chamada! Força livre! Mas hoje a gente foi de lanche, não rolou carne para nós hoje. E isso aqui é muito forte. Butch do Rio Grande do Sul Temos uma turbininha pequena, graças a Deus, muito escruzado, tudo que dá. Dando uma resfriadinha, esquiando um pouco esses negócios. E isso aqui então, hein? Deixa eu ver o placa preta. Que coisinha bonitinha, zeradinha. Muito legal. Agora deu intervalo na pista, uma pausa entre as categorias. E vai rodar o classificatório de novo. E a galera faz a passagem e os menores tempos vão para o mata-mata, né? E aí, enquanto está rolando a pausa, acerto de carro. Acerto de carro, troca de ideia. A galera vai sendo uma carne. Esse é o espírito da... De pista, né? Da arrancada, dos boxes. É sinergia. Aí, gurizada. Coisa de carro de arrancada, carro de corrida. Estava dando ruim no combustível. E... Estava dando ruim no combustível. E aí a gente veio buscar mais álcool para ver se de repente é o combustível mesmo ou se é alguma outra coisa. Para garantir, íamos aqui com os galões pegar um galão de álcool para conseguir dar mais umas puxadas lá e tentar fazer um bom tempo no classificatório. Nós estamos na função do álcool. Não tinha naquele posto, não tinha em outro que a gente foi. E agora a gente está num terceiro posto que agora sim tem álcool. Olha aí. Ah, está ali o bagulhinho. Está ali o bagulhinho. E aí agora a gente conseguiu o álcool. E... Vamos botar o álcool e tentar ir para a última bateria. Porque os dois carros que estão usando o mesmo álcool estão falhando. Então, bem provavelmente seja o álcool o problema, né? E aí então a gente veio pegar álcool novo para colocar nos carros e ver se eles param de falhar. Porque é muita coincidência os dois carros com o mesmo álcool estarem falhando, né? E já foi feito revisão de tudo que dava. E não tem jeito. Então provavelmente seja o álcool mesmo. E agora vamos ver se dá certo. Então, gurizada. Os amigos que vinham para andar já passaram. E agora provavelmente vou recolher os carros para voltar amanhã. Porque amanhã tem qualificatória de novo. Eu não consegui no segundo dia, na segunda classificatória e mata-mata, né? Mas resumindo aqui então o que aconteceu ali da galera que eu estava acompanhando, dos amigos que eu estava acompanhando ali. Infelizmente a Saveiro do Rafael, ela continuou falhando mesmo trocando combustível e não conseguiram descobrir o que estava acontecendo. O chevette vermelho do PC, né? O nosso amigo ali que andou na categoria 8 segundos também, que estava utilizando mesmo combustível da Saveiro. Ele conseguiu andar no outro dia. Então, trocando combustível aí, ele parou de falhar e ele conseguiu andar no outro dia. A Saveiro Sunset, do nosso amigo Andy, ele andou no segundo dia também e foi o campeão da categoria desafio 8 segundos. Então, a Saveiro dele está bem acertada, está andando muito, pneuzinho slick e é um carrinho muito bonito, né? Campeão do desafio 8 segundos. E o nosso amigo Clayton, do Gol Preto, que está um canhão, foi o campeão do desafio 7 segundos. Ele já andou na casa dos 6, mas ali no Tarumã, ele andou no desafio 7 segundos e se sagrou campeão. Então, valeu muito para quem acompanhou até aqui. Pretendo fazer mais vídeos sobre eventos de arrancada, que eu tenho ido direto em eventos. Pretendo fazer mais vídeos nesse formato. Então, se tu gostou, deixa um gostei aí. E se tiver alguma coisa para falar, alguma sugestão ou alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo no vídeo que eu vou tentar responder. Beleza, galera? Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo.